Opa, tudo bem? Cláudio Brito falando e a minha conversa hoje é sobre propósito. Como é que está a tua vida? Você está feliz com o que você está fazendo? Você tem o resultado que você quer? Ou você está com muita dificuldade para alcançar o que você busca? Você está trabalhando demais, tendo pouco resultado? Você tem dificuldade para decidir qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, para onde a sua carreira deve ir? Eu atendo cotidianamente muitas pessoas assim. E é engraçado que até mentores, pessoas que estão para ajudar outras pessoas, que disponibilizam sua vida, sua carreira para ajudar outras pessoas, em algum nível sofrem desse mesmo problema. Eu vou chamar de problema aqui, vou te pedir licença para isso, porque isso pode acarretar sérios problemas de saúde. Uma pessoa que não sabe qual é o próximo passo, qual é o próximo nível que ela deve ir, pode se tornar extremamente ansiosa, pode estar buscando alcançar alguma coisa que ela não sabe o que é. E pessoas que estão nesse nível acabam tendo muita dificuldade para não só atingir o que querem, porque na verdade elas não sabem onde elas querem chegar, mas elas acabam correndo atrás do próprio rabo. Elas acabam ficando num loop de onde elas não saem. E isso traz angústia, porque você realmente está perdido. Traz ansiedade, porque você não sabe qual é o próximo passo. Traz decepção. E o pior, muito trabalho sem resultado. Isso porque pessoas assim acabam fazendo de tudo um pouco. Cada vitória, cada sinalização de que vai haver um retorno financeiro é buscado por essa pessoa de forma ansiosa e isso acaba a longo prazo afetando a saúde dessa pessoa, trazendo depressão, trazendo uma série de malefícios que são chamados de doenças desse século. e que você conhece por nomes como depressão, como estresse, como gera problemas cardíacos e em larga escala pode gerar até um câncer, uma doença mais séria. Agora, como é que eu posso resolver isso? O que eu devo fazer para sinalizar, para aprender exatamente como é que eu posso mudar isso? Bom, o primeiro passo é você se conectar com você mesmo, você saber o que você quer. Isso é algo de extrema importância, porque uma vez que você se conecte com você mesmo, você fica menos refém do mundo externo. Em algum nível, você vai receber influência sempre. Mas, quando você tem propósito, você sabe distinguir realmente aquilo que vai te fazer caminhar em direção ao teu propósito e o que vai te afastar. E isso tem uma relação, tem uma implicação muito grande na tua vida como um todo. Você passa a atrair o que você quer, o que você espera, passa a repelir pessoas que não estejam conectadas com você dessa forma e você passa a ter uma vida muito melhor, com muito mais definição, com muito mais foco. Você acaba sendo muito mais produtivo, ou seja, uma jornada de trabalho que seria cansativa, onde você produzia muito pouco, onde você teria um baixo resultado, passa a ser, com menos tempo, mais produtiva, passa a trazer mais resultado e você se sente melhor fazendo o que você está fazendo. Se esses são benefícios que te interessam, então vem comigo, que eu vou falar um pouco mais do método que eu trouxe de Harvard e que eu ensino para os mentores via Global Mentoring Group. Esse é um processo simples, onde você vai ter, em alguns passos, a definição dos teus próximos cinco anos de vida. E aí você pode perguntar, Cláudio, legal, eu vou definir meus próximos cinco anos. Será que eles não podem mudar? Com certeza podem, tá? Uma vez que você define o teu propósito e você começa a planejar a tua vida em função dele, o mundo vai se abrir para você, um mundo novo, de oportunidades, de experiências e você vai poder aí definir o melhor caminho para você. O que a gente faz dentro desse método é definir com clareza de detalhes o primeiro ano. Após esse primeiro ano, você vai redefinir o teu planejamento, os teus próximos cinco anos e a cada ano você vai revisitar o que você planejou. E com isso, você acaba podendo abrir novas possibilidades. Um exemplo, sou eu mesmo, tá? Eu saí de uma empresa onde eu não tinha resultado. Na verdade, muitas pessoas olhavam de fora e achavam que eu tinha um excelente resultado, quando isso não era verdade. O que estava acontecendo? Na empresa, eu cheguei a ter, por exemplo, estou falando aí da Celera Startup, cinco mil alunos, mais de vinte mil pessoas impactadas, 51 países, palestrantes, parceiros do nível de lindo Ayman, Kai Kavazak, pessoas que estão aqui no Vale do Silício, pessoas que estão nos cinco continentes e uma exposição aí com a ajuda da Exame, da Endeavor, da Pequenas Empresas e Grandes Negócios e a sédio dos maiores eventos do país para a gente participar, como a Campus Party. Além disso, instituições como Sebrae, Conage, sempre estiveram ali nos apoiando. Porém, toda essa exposição, tudo que a gente estava fazendo, não estava trazendo retorno financeiro e eu precisei repensar um pouco a minha jornada, colocar as peças no lugar certo e, com isso, eu acabei criando nessa jornada Global Mentoring Group. Foi uma jornada que me levou para o MIT, que me levou para a Harvard, que me levou a repensar o meu negócio como um todo e criar uma empresa de nível global onde nós já formamos mais de mil mentores com o método criado. Atualmente, a gente está mais ou menos com 1.135 mentores. Esse número cresce todo dia e o que eu estou te convidando é para fazer parte desse grupo. Se você não sementou, tudo bem, é uma escolha sua, mas você já pode começar a ter os benefícios desse método na tua vida. Quando você começa a ver a tua vida, começa a perceber que você já alcançou os resultados que você gostaria de alcançar, não resta dúvida que você vai buscar trazer legado. E o que é esse legado? É o que você vai deixar para a sociedade após esse momento. Quando você faz isso, você abre um leque de oportunidade para você preparar a próxima geração ou até mesmo pessoas da sua geração a evoluir. Essa é uma frase que muitas pessoas podem discutir, pode ser até polêmica, a questão de evoluir pessoas. Mas o que a gente vê na prática são pessoas realmente que precisam se desenvolver. Quando você coloca na tua mente que você quer se tornar um mentor, você logo percebe que você precisa abrir um pouco mais o teu mindset, estar disposto a aprender com os outros e também a compartilhar o que você já sabe. Quando você faz isso, outras oportunidades aparecem e você acaba se tornando realmente uma referência no teu campo de estudo, de trabalho, seja ele qual for. Nós temos hoje mentores trabalhando na área de tecnologia, na área de finanças, na área de desenvolvimento pessoal, em RH, com coach, com PNL, com treinamentos, com marketing digital e por aí vai. Então, a escala é grande e você hoje tem a possibilidade de ter acesso a tudo isso. Legal, Claudio, já falamos bastante como é que eu dou o primeiro passo dentro do que você está trazendo. Bom, o primeiro passo é você descobrir o teu propósito, tá? E para descobrir o propósito, existem várias técnicas. Uma delas é a seguinte, imagina agora que você pega o teu celular, vai pagar uma conta ou vai fazer a checagem de algum app que você gosta de usar, por exemplo, o Instagram e puxou lá o teu celular, aparece uma notificação que é o extrato do teu banco. Você vai lá, clicou e quando você percebe, aparece 35 milhões de reais na tua conta. Esse valor aplicado, né, daria pelo menos 350 mil por mês numa aplicação até de baixo retorno, mas imagina que você teria pelo menos uns 300 mil para pagar tuas contas no dia a dia e o montante dos 35 milhões continuaria lá irretocável, né? Se você não mexesse nele, ele continuaria lá rendendo pelo menos 300 mil todo mês para você pagar as tuas contas. A partir desse momento, tua vida mudou, né? Você percebe que algo está diferente, você não precisa mais fazer a mesma coisa que você faz e você agora tem um leque de possibilidades na tua frente, você pode decidir o que fazer e escolher fazer só aquilo que te dá prazer. É muito comum, provavelmente, a tua resposta inicial seja ah, eu viajaria, eu ajudaria alguns familiares, alguns amigos, etc e tal, beleza, isso é uma resposta justa, a maioria das pessoas passaria por isso, mas vai chegar um momento que esse primeiro momento aí passou, né? Então você já viajou o que você queria viajar, já ajudou quem você queria ajudar e você agora precisa definir os próximos rumos da tua vida. O que você faria se você gostaria de ter uma casa? Onde é que seria essa casa? Em que país? Se você gostaria de ter um carro, que carro seria esse? Ou se você não quer ter carro, isso é muito comum hoje em dia, né? Muitas pessoas já não querem mais ter carro, já gostam de andar a pé, etc. Onde é que você moraria? Seria um local com praia? Uma cidade grande? Que tipo de local você escolheria? Em que país? Em que cidade? Seja bem específico o céu é o limite agora você tem recurso pra isso você poderia morar em qualquer lugar do mundo O que você faria a partir de então? Se você fosse participar de eventos que tipo de eventos você participaria? Que tipo de pessoas você gostaria de se conectar? Essas perguntas elas vão nortear o teu futuro Perceba que tudo que você colocar no papel pode se realizar desde que você trabalhe pra isso Mas isso é a sequência a gente vai falar disso depois Agora momento certo é você colocar no papel tudo que vier à tua mente Escreva 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 tudo que vier à tua mente coloca no papel você vai pegar tudo que foi colocado e vai tentar sintetizar tentar detalhar numa frase que se você encontrasse um amigo você falaria pra ele e esse amigo entenderia exatamente o que você está falando Então por exemplo Cláudio por que você faz o que você faz? Você falou da Global Mentor você forma mentores vocês vão pra várias partes do mundo por que você faz o que você faz? Porque o meu objetivo é contribuir pra pessoas pro sucesso de pessoas porque o meu objetivo o meu propósito é contribuir pro sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento então perceba quando eu falo isso essa sentença norteia as minhas ações tudo que eu faço é em função disso claro mais profundamente eu tenho um público eu preciso entender o que esse público quer e colocar o meu propósito em função desse público pra atender os problemas resolver problemas atender as necessidades desse público e quando eu coloco isso no papel quando eu coloco isso no computador onde quer que eu seja que eu esteja planejando eu passo a ver que existe um caminho e o meu caminho hoje é participar e criar eventos que tenham relação com o sucesso das pessoas com o mindset com o que as pessoas gostariam de realizar está em produzir conteúdo relacionado a isso eu estou falando de cursos de eventos presenciais está em vender porque se eu não vender as pessoas não vão ter acesso ao que eu estou oferecendo então eu preciso fazer isso no meu dia a dia se eu não sei vender não tenho como fazer eu posso delegar para as pessoas que estejam à minha volta parte da venda que eu faço que é a venda dos cursos presenciais é delegado então tem pessoas que cuidam só disso para mim então você começa aí a nortear muitas coisas do que você vai fazer por daqui ainda daqui por diante então é muito importante você conhecer exatamente o que você é o que você quer fazer para você continuar num fator aí de crescimento que é importante que é saudável e sem você ter essa noção do que você quer sem conectar com você mesmo e aí eu estou falando de propósito eu estou falando de eu superior eu estou falando de centelha divina chama do que você quiser mas o importante é você se conhecer conectar com o teu interior e aí descobrir realmente o que brilha os olhos o que faz a diferença na tua vida e isso não tem a ver com as outras pessoas eu estou falando especificamente da opinião das outras pessoas tem a ver com exatamente o que você quer sem essa noção você vai estar como a grande maioria das pessoas vai estar correndo atrás de si mesmo ou seja você com uma vida infeliz uma vida que não te ajuda a ter resultado e se você quer mudar esse jogo você precisa seguir esse espaço que eu falei uma vez que você siga provavelmente você já vai estar em outro estado um grande abraço obrigado aí pela tua companhia comenta aqui embaixo tudo o que você está vendo que realmente pode influenciar nos próximos vídeos e se você tiver dúvidas também compartilha aqui se você tiver pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo que eu estou trazendo chegou o momento de você também compartilhar com elas valeu gente grande abraço tchau tchau tchau